Eu dou início à primeira reunião ordinária da Comissão de Defesa dos Direitos do Idoso da terceira sessão legislativa da 19ª Legislatura. Então, antes de passar a ordem do dia, quero cumprimentar os nobres deputados, na pessoa aí do Titão, todos que estão aí, deputado Jair Nioto, deputado Adirce, deputado Fabiano da Luz, deputado Nazareno, deputado Felipe Estevam, obrigado pela presença de todos, quero cumprimentar, nós temos a brilhante presença hoje, que é o dia, hoje é o dia mundial em combate à violência contra o idoso, e esse será o assunto, após o nobre deputado Fabiano relatar o projeto, a gente entrar na ordem do dia, então quero cumprimentar também a delegada Patrícia Dávila, que ela coordena as delegacias especializadas em idões, mulheres, crianças e adolescentes. É um prazer ter Ariane Anjoletti também, advogada, presidente do Conselho do Idoso do Estado de Santa Catarina, é um prazer ter Vossa Excelência também conosco, a doutora Lia Dalmonte, procuradora, é promotora de justiça, procuradora e promotora de justiça do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, também é coordenadora adjunta do Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos e do terceiro setor. Então, muito obrigado pela presença de todas essas mulheres que vão abrilhantar essa reunião, essa sessão nossa, em defesa aí dos nossos idosos, que sofrem muitas das vezes, né, a violência, violência doméstica, violência psicológica, violência financeira, enfim, são tantos tipos de violências que têm afetado os nossos idosos. Então, vamos à ordem do dia, eu passo a palavra ao novo deputado Fabiano Daluz para relatar aí o projeto de lei que Vossa Excelência tem em mãos. Bom, obrigado, eu quero cumprimentar a você, deputado Sérgio Mota, presidente desta Comissão do Idoso, cumprimentar também todos os deputados e deputadas que fazem parte desta comissão, cumprimentar a Ariane, que coordena o Conselho Estadual do Idoso, também a doutora Lia, dizer que é um prazer poder, num dia tão especial como hoje, conversar com cada um de vocês, falar um pouquinho de tudo que a pessoa idosa representa para nós em Santa Catarina. E eu tenho aqui para relatar, senhores deputados, o projeto de lei 157-2018, que institui o Conselho Estadual do Idoso, estabelece outras providências de autoria do governo do Estado de Santa Catarina. Esse projeto de lei, indicado em epígrafe, encaminhado a esta casa pela mensagem 1270, de 11 de junho de 2018, firmado pelo então governador do Estado, senhor Eduardo Pinho Moreira, que institui o Conselho Estadual do Idoso, estabelece outras providências. Esse projeto já passou na Comissão de Constituição e Justiça, já passou também pela Comissão de Finanças e Tributação, pela Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, e agora está aqui para relatarmos. No voto sobre este projeto, cabe aqui dizer que depois de feitas todas as correções da técnica legislativa, senhor presidente, com muita alegria, é que o parecer é pela aprovação do projeto de lei na forma de emenda substitutiva global de 50 a 56, aprovado na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Por isso, meu querido e nobre presidente Sérgio Mota, é que o parecer é pela aprovação do projeto que cria o Conselho Estadual do Idoso. Está certo, deputado. Então, o parecer do relator, o novo deputado Fabiano, é pela aprovação. Eu coloco, então, com um deputado que queira discutir, não havendo quem deseja discutir, aprovado. Então, nós vamos agora tratar do assunto da violência contra os idosos, que tem crescido nessa pandemia e, por isso, nós temos pessoas especialistas, né, que vão falar, como a doutora Ariane, que é advogada e presidente do Conselho do Idoso do Estado de Santa Catarina. Então, doutora, quero passar... Doutora, presidente, pela ordem, presidente. Sim. Antes de passar para a doutora Ariane, que eu sei que ela tem assuntos muito importantes, eu só gostaria que aprovássemos uma solicitação da presidência da Casa, porque nós entregamos ao presidente e deputado Mauro de Nadal uma revista direcionada às pessoas da terceira idade, feita por professores da Universidade do Oeste de Santa Catarina, no sentido de uma revista que eles querem fazer a cada 60 dias, com orientações para os idosos sobre culinária, sobre cuidado, sobre físico, sobre saúde, então, orientativo. E eles pediram o apoio da Assembleia Legislativa e o deputado Mauro, presidente desta casa, achou que, por bem, primeiro nós aprovássemos um pedido ou um apoio da Comissão de Idosos para que esta revista pudesse circular nos grupos de idosos de todo o Estado de Santa Catarina. Então, eu gostaria que o senhor apenas aprovasse aqui esse requerimento feito verbalmente para que a Comissão do Idoso apoie essas iniciativas de professores, universitários, de ações que possam vir a trazer um pouco mais de conhecimento sobre aquilo que os idosos enfrentam a partir de agora, digamos assim, quando começa a idade a bater e alguns cuidados a mais que eles precisam ter, senhor presidente. É, com certeza, eu tive, recebi em mãos, Vossa Excelência, a revista, muito educativa e formativa e nós temos, com certeza, aprovação e pode contar aqui com a Comissão do Idoso, nós vamos, com certeza, trabalhar nessa divulgação para que os nossos idosos tenham essas informações que são preciosas. Está certo, então, meu deputado? Então, vamos apresentar... Com certeza, muito obrigado, presidente. Está certo. Então, estamos reunidos por ocasião do dia importante, que é o Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, conforme declarado pela Organização das Nações Unidas, a ONU e a Rede Internacional de Prevenção à Violência à Pessoa Idosa, no ano de 2006. O Julio, né, o Julio Violeta é o mês dedicado à conscientização do combate à violência contra a pessoa idosa. E no Brasil são mais de 30 milhões de idosos com 60 anos, como diz a Leila, a partir dos 60 anos já é considerada a pessoa idosa. Em Santa Catarina são mais de 600 mil idosos que nessa pandemia, segundo os índices, houve um número, cresceu o índice de violência verbal, de violência contra os idosos, violência psicológica, são tantos tipos de violência, como nós já falamos, que tem afetado os idosos, que dão a vida, tem dado a vida e deram a vida pelo nosso país, pelo Estado, contribuíram. E chegando nessa idade, eles precisam de todo o cuidado, precisam de todo o amparo. E é por isso que nós estamos aqui, como presidente da Comissão do Idoso, junto com todos, o vice-presidente, que é o deputado Fabiano da Luz, e todos os membros desta comissão, lutarmos para que os nossos idosos, com certeza, eles tenham qualidade de vida, porque o nosso Estado é o Estado que tem mais longevidade do nosso país. E, se nós queremos longevidade, temos que passar pela velhice. A velhice chega, né? Temos todos nós, se tornaremos idosos, se queremos viver bastante. E, por isso, queremos que todos vivam com qualidade de vida. Então, quero passar a palavra à doutora Ariane, né? Que é advogada e presidente do Conselho do Idoso do Estado de Santa Catarina. É muita satisfação em recebê-la aqui na comissão. E eu passo a palavra para a senhora. Boa noite. Só em nome da maior representatividade e da acessibilidade, eu queria me descrever, antes de cumprimentá-los, eu sou uma mulher loira, de cabelos curtos, para aqueles que não conseguem ver, uso óculos. Atrás de mim, a gente tem uma parede cinza, com alguns detalhes pretos e quatro quadrinhos. Bom, a gente sempre consegue fazer essa introdução para poder trazer para uma acessibilidade as pessoas que são deficientes visuais. Eu acho que isso é importante que a gente faça. Então, em nome do deputado Sérgio Mota, que é o presidente dessa comissão, tão importante e tão cara para o Conselho Estadual do Idoso e para a população idosa, eu cumprimento os demais deputados que estão aqui hoje. Também quero cumprimentar, de maneira muito especial, a doutora Lia e a doutora Patrícia, mulheres que estão à frente de pastas e de trabalhos tão grandiosos, né? E que muito me deixam felizes de estar junto delas. Amanhã, doutora Lia, a gente também está junto num outro projeto. Então, é sempre muito importante a gente enaltecer os trabalhos em conjunto e em rede. E também gostaria de cumprimentar, eu estou aqui com a outra tela aberta no YouTube, queria cumprimentar em nome da Marília, que é nossa ex-conselheira e que é uma pessoa tão atuante nos direitos da pessoa idosa, todos os conselheiros municipais, conselheiros estaduais que estão acompanhando essa reunião hoje. Pessoas que têm consigo uma responsabilidade enorme de falar e defender os direitos da pessoa idosa. Bom, hoje aqui eu estou falando em nome do Conselho Estadual, onde eu com muita honra e com muita felicidade eu represento a OAB desde 2013, e que agora eu estou com o desafio de presidir nessa gestão. A gente tem uma diretoria muito, e eu gosto sempre de enfatizar isso, nós trabalhamos com uma diretoria muito unida, a gente tem a Rosiane, que representa a Secretaria de Desenvolvimento Social, hoje na nossa mesa diretiva, e a Salete, que representa a ANG, também que é uma associação de longa data e com um grande trabalho de muita importância no cenário nacional. 15 de junho, então, é um dia bastante emblemático, onde a gente atua, onde para as pessoas que atuam, que defendem e que também lutam em prol da população idosa, traz bastante relevância, porque é um dia em que todos os olhares se voltam para um tema tão importante e que nós trabalhamos diariamente. Ainda bem que a gente tem um dia em que todos olham para esse mesmo lugar. Muitas são as violações cometidas, os direitos retirados, e assim acabam diminuindo o sentimento de cidadania dos idosos, que acabam se fechando e se achando cada vez menos importantes para a sociedade onde eles vivem. E é importante que a gente destaque sempre que quando a gente fala de violência contra a pessoa idosa, nós não estamos falando só do idoso da comunidade carente. A gente não está falando só da vulnerabilidade física, da vulnerabilidade daquele que não se locomove, daquele que não consegue se cuidar de maneira integral. A gente está falando de pessoas em todas as situações financeiras, com todos os tipos de vulnerabilidade. Aquele que sofre a violência, a pessoa idosa que sofre a violência, ela não tem um personagem que a gente pode enquadrar. Não existe uma forma onde a gente tem o idoso que é vítima de violência. Tem aqueles que são mais, que têm mais propensão a ser vítimas, mas a gente não tem como definir um único perfil. Em regra, aqui a gente está falando de violências, de idosos que sofrem violências dentro das suas casas, dentro da relação de cuidado, geralmente um cuidado familiar. Os números, diz que sim, eles indicam isso, né? Que a negligência, a violência emocional e patrimonial são as mais praticadas e também as que mostram que a casa do idoso é o lugar onde existem mais as violações de direitos. Ou a casa do idoso, ou a casa da filha do idoso, do filho do idoso onde ele mora, né? Então, nesse dia, eu tenho tentado trazer um outro tipo de abordagem de reflexão. A gente fala muito sobre a vítima, sobre o idoso que é vítima. E eu queria fazer uma provocação para essa comissão e para aqueles que estão assistindo e nos acompanhando. Quem são esses agressores? Quando a gente fala de vítima, em algum momento tem um agressor. E eu não quero crer, não quero crer, que 100% dos agressores, daqueles que cometem a violação aos direitos da pessoa idosa, o fazem porque querem, né? O fazem porque acham que essa é a forma de lidar com seus pais, com seus avós. A gente sabe que o número de idosos que compartilham de residência com seus filhos aumenta a cada dia e isso ficou ainda maior com a pandemia, quando a situação econômica e financeira de muitas famílias se agravou e o idoso sendo a única fonte de renda fixa mensal, ou seja, o BPC, pensão, aposentadoria, se tornou o arrimo daquela família. Então, acabou com que as famílias que não moravam juntas tiveram que morar juntas e ainda considerando uma condição financeira bastante complicada. O filho passa a se ver novamente dependendo de um pai e de uma mãe, aquele idoso passa a se ver com a responsabilidade de manutenção de uma família e isso começa a gerar algum tipo de conflito. E também tem aqui a questão do cuidador familiar e eu só vou fazer uma pincelada aqui dessas questões que eu gosto de refletir, né? E tem o cuidador familiar que é aquela criatura da família que um belo dia é pinçado da sua vida e é colocado na função de cuidar do pai ou cuidar da mãe. É uma pessoa que muitas vezes tem que abrir mão da sua profissão, abrir mão dos seus planos de carreira, parte das vezes em Santa Catarina muito a filha, a mulher, abre mão de constituir uma família para cuidar do pai ou para cuidar da mãe. Esses agressores que a gente fala e que estão lá no Disque 100 são essas pessoas também. São pessoas que largaram das suas vidas, abdicaram de uma série de planos para cuidar dos seus pais e que por uma falta nossa, uma falta nossa, nós enquanto sociedade, eles acabam se tornando agressores, acabam se tornando os violadores de direitos. Não estou falando aqui daquele que rouba, daquele que faz, que comete fraude e que desvirtua o patrimônio do idoso porque quer, de maneira ardilosa, mas estou falando daqueles que cometem os outros delitos, que a gente acaba vendo no dia a dia, às vezes um entende que é crime, o outro entende que não, e a gente vai humilhar, infantilizar, manter uma rotina muito acirrada, negar o atendimento. bom, do ponto de vista do conselho de direitos, o que eu posso afirmar é que a falta de efetividade de políticas públicas é a base de um iceberg onde o idoso vítima da violência aponta, e entre a ponta e a base o tamanho é muito grande de gelo que a gente precisa quebrar. O Brasil, ele possui política pública e um arcabouço legislativo enorme, que se fosse colocado em prática, o Brasil seria Dinamarca, ou a Suíça, mas como ele não é efetivo, a gente é o Brasil, a gente sempre fala de violência emocional do idoso e eu ousa afirmar que a violência mais cometida e a não contabilizada no Brasil não é a emocional, é a institucional. O que é a violência institucional? É quando a gente falha, é quando o conselho estadual de direitos da pessoa idosa falha, é quando a Secretaria de Desenvolvimento Social falha, é quando o governo do Estado falha, quando o poder legislativo falha, inclusive quando o poder judiciário falha. E aqui eu estou falando de Estado, não vou me aprofundar em município. A gente falha quando as unidades básicas de saúde não são acessíveis, quando o CREAS não tem número suficiente de pessoas para atender aquela família que está com alguma violação de direitos, quando os funcionários do transporte público não atendem a população idosa da maneira adequada, quando os equipamentos públicos, a calçada, a praça, enfim, os prédios públicos, os prédios privados não têm acessibilidade, não têm iluminação suficiente, isso é uma falha, e é uma falha institucional, não é de A ou de B, de governo A, de governo B, é de todos nós e ela vem se repetindo ao longo de muitos e muitos anos, de muitas e muitas décadas. Nós falhamos. E quando a gente fala de violência emocional, por exemplo, a gente deve se perguntar onde surge essa violência emocional? Será que ela não surge no momento em que o idoso precisa de cuidado e esse cuidado que vai ser ofertado por um familiar que não pode pagar o cuidado e que também não pode contar com a rede pública de atendimento? Não tem um centro-dia para deixar o idoso para passar o dia para aquele familiar poder trabalhar, por exemplo? Será que surge no momento em que o familiar precisa deixar sua atividade profissional? Eu não estou falando que cuidar é um demérito. Cuidar é importante, agora, cuidar exige tempo, dedicação, conhecimento e apoio. quando um cuidador familiar ele começa a desenvolver essa relação de cuidado, ele vai ter tempo e vai ter dedicação. Compete a nós, conselhos, compete ao poder executivo, compete ao legislativo, compete até ao judiciário ofertar meios de conhecimento e de dar apoio. Então, quando a gente não oferece esse meio de conhecimento e de apoio, a gente falha, e a gente falha grandemente, a gente falha todos os dias. violência emocional, a gente fala de doenças mentais, especialmente depressão e ansiedade. E aí eu me pergunto, onde que a rede básica de saúde, de baixa e de média complexidade está atuando? Será que a gente tem CAPS suficiente, aquele centro de apoio psicossocial para atender o cuidador que pode entrar em depressão, pode estar estressado a tal ponto que leva a exaustão e que faz cometer uma violência? Eu estou falando do agressor, gente, porque ninguém fala dele. Estou falando do cuidador que se torna agressor, porque ninguém fala dele. Estou usando esse espaço aqui que é tão importante, que é tão grande, que tem um alcance tão grande e aproveitando para falar para os deputados sobre isso. Porque a gente fala de vítima de violência porque existe o agressor e se existe o agressor é porque ninguém está olhando para essa pessoa. Porque a gente não está falando aqui do criminoso, aquela pessoa que está envolvida numa quadrilha, no tráfico de drogas, a gente está falando de alguém que está tentando cuidar do outro. Então, a gente não tem CAP suficiente, a gente tem na assistência social a baixa média e alta complexidade que não oferecem serviços suficientes, não tem CRAS, não tem CREAS, não tem convênio suficiente com instituição de longa permanência para retirada do idoso que de fato está num local de vulnerabilidade. O executivo municipal carrega uma responsabilidade da execução de políticas e é por isso que o Conselho Estadual vem tentando há tantos anos manter os conselhos municipais capacitados, porque é o Conselho Municipal que vai lá fiscalizar e acompanhar a execução dessa política que vem lá do governo federal, passa pelo estadual e chega no município. Então, a gente precisa manter capacitados os conselhos municipais. O Legislativo tem um papel muito importante aqui, toda vez que eu tenho a oportunidade de falar com os deputados, eu sempre faço um pedido muito especial, olhem para a população idosa, proponham leis para a população idosa, mas que sejam feitas com base em diagnósticos. O nosso Estado não tem um diagnóstico da população idosa. Boa parte das políticas, elas precisam de execução e a gente sabe que a execução não compete a um deputado, mas a articulação política está na mão de vocês. Então, a gente precisa de efetividade e eu peço em nome do Conselho, eu sei que eu estou pedindo algo que todos os conselheiros concordam comigo, a gente pede articulação política para que se execute a política que existe. Além disso, o poder legislativo tem um poder de fiscalização, sistema de freios e contrapesos, falando aqui de uma forma mais jurídica, a gente tem esse sistema e a Assembleia precisa começar a utilizar ele de uma maneira mais incisiva. E, além disso, a nossa Lesc, quando a gente fala de conhecimento, a gente tem... Não sei se foi na internet ou da doutora Travo. Travei? Ah, Travo, agora voltou. Falei tão bonito, deputado. Tá normal, pode seguir. A Assembleia Legislativa, através da Escola do Legislativo, poderia, e aqui eu deixo um pedido, vamos fazer um trabalho conjunto com o Conselho Estadual. A Lesc tem a estrutura, tem os mecanismos, por que a gente não pode fazer, ofertar conhecimento não só aos conselheiros municipais, mas também à população? E, por fim, eu deixo aqui mais um pedido. Lá na ponta, lá na ponta, tem um idoso que precisa de ajuda, e essa ajuda nem sempre é recurso financeiro, na maior parte das vezes essa ajuda é a atenção, e essa atenção ela precisa, ela passa hoje pela política, pela execução da política que é feita lá na ponta do município. E a gente pode achar que aqui do alto, do alto, do Conselho Estadual, do Centro de Apoio Operacional do Ministério Público, da coordenação das DPCAMs, da Assembleia Legislativa, a gente está longe da ponta, mas, na verdade, a gente não está, porque compete a nós chamar essa ponta para ajudá-los a orientar de que forma o pouco que a gente tem de estrutura e de execução pode ser direcionado para a melhor forma possível. Eu acho que é isso, eu queria aproveitar esse momento de hoje, o dia 15, porque tanta gente fala sobre número do Disque 100, sobre os idosos, é muito importante isso, mas eu sempre coloco isso, existe a vítima porque existe o agressor, e quando a gente fala de violência que está dentro da relação de cuidado, muitas dessas violências poderiam ter sido evitadas se a gente tivesse ofertado apoio para essa pessoa que se torna o cuidador da pessoa idosa. Então, a gente tem, por exemplo, grupos dentro das unidades básicas de saúde que falam sobre tabagismo, que falam sobre diabetes, que reúnem gestantes, por que a gente não tem um grupo lá dentro que fale de cuidadores, que recebam os cuidadores, para que eles possam falar que eles estão exaustos, cansados, que eles não aguentam mais. Em algum lugar, eles precisam despejar isso para não despejar no idoso. Então, a gente precisa ter um pouquinho mais, na verdade, de criatividade para fazer a política que a gente tem hoje, que é excelente. Nós temos uma política para o idoso muito boa, mas ela precisa de efetividade. É isso. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui hoje falando em nome do Conselho e também queria agradecer o andamento da nossa lei que essa é de 2018, mas já existiu um projeto anterior que o nosso Conselho hoje está bem defasado com relação aos outros Conselhos Estaduais, inclusive na sua organização estrutural de quem tem os assentos no Conselho. Então, também em nome do Conselho e de todas as gestões passadas, eu agradeço pela continuidade da tramitação do projeto de lei porque a gente precisa com urgência modernizar e atualizar a gestão do nosso Conselho. Obrigada. Obrigado, doutora Ariane. Com certeza, a gente vai fazer uma parceria grande junto com a Comissão do Idoso. Entrar em contato depois com Vossa Excelência para a gente ver o que a gente podemos fazer para que amenizar, então, esse sofrimento dos nossos idosos. eu quero passar para a delegada Patrícia Dávila, que coordena as delegacias especializadas em idosos, mulheres, crianças e adolescentes, ela também deve ter aí uma experiência grande nas ocorrências que ela recebe. Muito boa noite e a senhora tem a palavra. Boa noite, deputado Sérgio, boa noite, deputada Disse, deputado Fabiano, demais deputados que nos ouvem, as minhas colegas de apresentação, quero dizer que é uma honra participar e dividir esse espaço aqui com Vossas Excelências num tema que nos é tão caro com relação à violência contra a pessoa idosa. Eu vou falar hoje, me ater exclusivamente à questão da violência financeira ou exploração financeira contra a pessoa idosa. Em novembro do ano passado, coordenei aqui pela Polícia Civil em Santa Catarina a Operação Vetos, que foi uma operação nacional onde nós tivemos números consideráveis com relação ao enfrentamento à violência contra a pessoa idosa. Mas nós nos deparamos com a exploração financeira, com a violência financeira, que aquela tomada ilegal, aquela ocultação ou mau uso de bens, de dinheiro, de valores de pessoas idosas. Em função de todos os riscos que ocorreram em relação à pandemia, o Conselho Nacional de Justiça editou a recomendação número 46, 23 de julho de 2020, para os registros notariais, para o cuidado na questão da violência financeira, nos casos de antecipação de herança, movimentação indevida de contas bancárias, vendas de imóveis, tomada ilegal, mau uso ou apontação de fundos, bens ou ativos, ou qualquer situação que importasse em uso do dinheiro do idoso. O idoso, conforme aumenta a expectativa de vida, muitas pessoas acabam ficando vulneráveis, flagilizadas na mão dos agressores. E quando a gente fala em agressores, é uma pessoa que está próxima do idoso, pode ser um familiar, pode ser um cuidador. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vê essa questão da exploração financeira, e principalmente hoje, vendo que muitos idosos, eles acabam sendo os provedores da família. Por que, deputados? A gente sabe que muitas pessoas vivem abaixo da linha de pobreza, muitas pessoas têm dificuldades financeiras. Então o idoso arrenda a aposentadoria que deveria servir para a manutenção da pessoa, ela acaba servindo para a manutenção da família inteira. E a gente sabe que principalmente com a situação que aconteceu com a pandemia, muitas pessoas perderam o emprego e aumentou essa questão da dificuldade financeira. Um dos pedidos e um dos alertas que a Polícia Civil tem feito em Santa Catarina é com relação ao idoso que gasta ou transfere grandes somas em dinheiro. A família precisa estar atento, as pessoas precisam estar atentas. Aquela questão de pessoas que fazem cheques que não têm como explicar para onde vai aquele dinheiro, retiradas financeiras importantes. Nós detectamos nas investigações casos de idosos que fecham e abrem contas bancárias em agências diferentes e com isso vai dilapidando o seu patrimônio. Há casos de idosos que a aposentadoria ela entra na conta bancária num dia, no dia seguinte, já não há dinheiro. Muitos casos de idosos que acabam tendo na sua conta bancária também aqueles empréstimos consignados. Quando a gente fala em empréstimos consignados, deputados, é algo que nos chama muita atenção como empresas financeiras têm acesso às informações bancárias de idosos e é comum as pessoas se aposentarem num dia, no dia seguinte já receberem informações oferecendo empréstimos financeiros. Nós temos relatos de pessoas falecidas em que agências bancárias, factores, empresas financeiras elas oferecem empréstimos para a pessoa falecida. Então é um vazamento de dados, de informações que fazem com que muitos idosos às vezes sejam vítimas de golpes através de empréstimos consignados em sua conta bancária e isso compromete a sua renda. Porque a gente sabe que quanto maior a idade maior a vulnerabilidade maior a necessidade de uso de recursos para a manutenção da saúde por exemplo. Só que quando a gente fala em golpes financeiros em crimes financeiros nós temos visto também muitas situações que são semelhantes ao crime de estelionato. Se nós vamos fazer pesquisa deputado Sérgio nas redes nacionais junto a FEBRABAN a gente vai ver como aumentou o número de estelionatos praticado contra pessoas idosas. E o que tem sido muito comum? Algumas pessoas ligam para a casa do idoso e falam de uma compra de elevado valor no cartão de crédito daquele idoso. E o estelionatário sempre é sujeito boa pinta, é o sujeito educado, é o sujeito cordial que vai puxando papo, vai conversando com o idoso até que ele consegue conferir os dados bancários e consegue aquele númerozinho atrás que são os três números que é o código do cartão e de posse e que que nós temos visto várias compras feitas em lojas que vão para terceiros e aí na investigação uma dificuldade muito grande porque eles usam de laranja não só com essa questão da compra eles têm usado um ardil muito forte que é a utilização de um motoboy dizem para o idoso que é uma representante de um banco e que o mototaxista vai em nome do banco para lá na casa do idoso retirar o cartão pedem para o idoso cortar o cartão mas preservar aquela parte do chip que é o que interessa para eles e muitas das vezes eles recebem a senha bancária nesse cartão de posse desse chip eles fazem uma série de gastos sacam dinheiro transferem valores e o idoso fica no prejuízo uma situação que a gente tem percebido também são casos de pessoas que ligam entram em contato com idosos informando que há um processo judicial em andamento e que esse idoso ele tem um valor a receber só que para receber esse valor ele precisa depositar um dinheiro numa conta o idoso de boa fé ele acaba depositando dinheiro na conta dessa pessoa e aí o que que acontece esse valor é transferido para laranjas e muito dificilmente essas pessoas ficam com algum valor e o idoso acaba ficando no prejuízo quando a gente fala em pessoas idosas a orientação muito importante que se dá também é que os idosos procurem evitar ida a caixas eletrônicos fora de horário nos períodos noturnos ou nos finais de semana por quê? porque se verifica a junta febra uma incidência uma incidência muito grande de golpistas que estavam aquelas máquinas que retém o cartão do idoso e aí um terceiro que se faz passar por funcionário do banco vai lá e oferece auxílio para esse idoso no oferecimento de auxílio ele consegue ou ver ou ter acesso à senha e muitas das vezes ele acaba tem um aparelho que eles clonam os dados do cartão e nesse aparelho eles fazem cartão clonado tendo acesso à senha e aí eles acabam tirando valores da conta também deputado aquela questão da saidinha do banco algumas pessoas quando vão ao banco sacar dinheiro quando saem do banco até por ter dificuldade de locomoção elas acabam sendo abordadas por pessoas que esbarram nelas derrubam acabam sacando valores dinheiro roubando os valores que as pessoas elas tenham retirado e um dos golpes muito que é um golpe antiguíssimo que a gente ainda vê acontecer e os golpitas utilizam da inocência da pessoa idosa ela questão do golpe do bilhete premiado a gente vê infelizmente a gente vê acontecer aonde os estelionatários se fazem passar por pessoas simples se aproximam da pessoa idosa dizem que tem um valor a receber e o idoso não percebe que aquele número de sorteio não confere com o valor que foi premiado e acabam passando a conversa na pessoa idosa eu vou usar esse termo acabam seduzindo a pessoa idosa que vai lá saca valores um valor muito menor muito menor do que o prêmio do bilhete para que para ficar com o bilhete e depois sacar quando vai na loteria ver que esse bilhete não tem prêmio algum que é um golpe quando a gente fala muito rapidamente até porque o tempo é curto com relação a essa exploração financeira esses golpes contra a pessoa idosa o que a gente vê nós como polícia civil a questão da vulnerabilidade do idoso quando os golpes ela é praticado por familiar a resistência do idoso em contribuir com depoimento e informar é muito grande porque ele sente vergonha e há uma relação de afeto entre o idoso e aquela pessoa que praticou o crime muitas das vezes é um filho é uma filha é uma nora é um gênio então há essa dificuldade na questão da interação nós temos casos de idosos que sofreram por exemplo o golpe do bilhete premiado que sentem vergonha em relatar aquela conduta e é uma preocupação muito grande a pessoa idosa ela já tem uma série de limitações que vão deixando ela muitas das vezes deprimida e quando ela acaba sendo sofrendo violência financeira praticada por alguém próximo dela não raras vezes a gente encontra idosos que ficam deprimidos idosos que tem problemas graves de saúde e uma das coisas que muitas das vezes deputado Sérgio não é olhado é a questão do suicídio da pessoa idosa então nós precisamos olhar com cuidado nós precisamos olhar com atenção para essa questão que é a crise financeira que a gente vem vivendo os idosos que acabam sendo o único provedor da família que daí não tem meios de subsistência para manter às vezes os cuidados mínimos necessários de saúde nós temos que ter atenção para os casos dos idosos que não tenham que estão sendo vítimas da violência financeira através de retiradas golpes praticados por quem está próximo deles que cuida que retém o cartão da aposentadoria que faz transferência de dinheiro que vai lá e faz procuração para transferir bens por exemplo como aqueles casos de golpes que envolvam agências financeiras e aí nós falamos de empréstimos consignados que é uma barbaridade o acesso o idoso às vezes nem sabe que está aposentado mas aquela agência financeira sabe e os golpes praticados por terceiros se me permite dar uma sugestão a vossa excelência eu acho que a gente deveria falar mais e orientar mais os idosos em relação a todos os meios de comunicação a importância que tem ter atenção cuidado e a ciência do que é seu direito a ciência do idoso que ele quando chega a sua aposentadoria ele tem que dispor dos seus recursos ele tem que fazer bom uso do seu dinheiro e que ele não pode ser explorado e nem sofrer nenhuma forma de violência eu acho que era isso procurei ser muito sério me perdoe se eu fui muito rápido se ficou algum esclarecimento eu estou à disposição muito obrigado doutora Patrícia eu acho que cooperou muito e a gente tem que de fato fazer políticas para conscientizar os nossos idosos a não cair nesses golpes infelizmente como a senhora falou existem muitos golpes aí que já são antigos e a gente vê que vira e mexe tem os idosos caído nessas armadilhas mas eu tenho certeza que a gente vai trabalhar firme para conscientizar a nossa sociedade catarinense e os nossos idosos serem livres dessas ciladas muito obrigado pela sua participação e agora eu quero passar também a palavra à doutora Lia promotora e promotora de justiça do Ministério Público do Estado de Santa Catarina muito obrigado pela sua participação e a senhora também tem a palavra obrigada deputado boa noite a todos todas que nos acompanham cumprimento então o deputado Sérgio Mota presidente da comissão de defesa dos direitos dos idosos na Assembleia Legislativa estendo os demais deputados que também integram a comissão cumprimento as minhas colegas de fala doutora Ariane doutora Patrícia profissionais conhecidas já comprometidas com a causa sempre demonstrando conhecimento e zelo com a pauta da pessoa idosa Bom, meu nome é Elia na área da Amult eu sou promotora de justiça estou como coordenadora adjunta do Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos e Terceiro Setor do Ministério Público de Santa Catarina Vou fazer uma breve descrição também a fim de contemplar eventuais pessoas com deficiência visual que nos acompanham eu sou mulher pele branca cabelos lisos com pedidos e claros eu uso um óculos com armação escura visto um casaco branco atrás de mim uma parede clara e seguindo então eu agradeço o convite para participar desse encontro um debate sempre necessário que trata da violência da pessoa idosa como falado dia 15 de junho então celebrado o dia mundial de conscientização da violência contra a pessoa idosa a data foi declarada pela ONU e pela Rede Internacional de Prevenção à Violência da Pessoa Idosa no ano 2006 tem como objetivo a visibilidade do fato sensibilizar a sociedade para o combate às diversas formas de violência contra a pessoa idosa se entendida com idade igual superior a 60 anos e tratar sobre esse tema não é algo simples isso porque a identificação da violência em si ela não se restringe à ocorrência de um único evento muitas vezes né a sua interpretação pela sociedade é no momento histórico ou seja o juízo de valores feitos pela sociedade naquele momento pelas normas vigentes então é um fenômeno que a gente classifica né como universal coletivo e subjetivo porque depende de muitos fatores quando a gente trata da violência a gente não pode esquecer que ela vem relacionada a um problema de saúde pública e isso declarado né pela 49ª Assembleia Mundial de Saúde de Genebra que declarou sim que a violência é um dos principais problemas mundiais de saúde pública seguindo então a Organização Mundial de Saúde relata traz um conceito amplo com relação a pessoa idosa trazendo como ato único ou repetido a falta de ação adequada que ocorre em qualquer relacionamento em que existe uma expectativa de confiança e que cause danos ou sofrimento a uma pessoa idosa isso inclui abusos físicos sexuais psicológicos emocionais financeiros abandono negligência enfim e o Estatuto do Idoso por sua vez também no artigo 19 considera a violência contra o idoso qualquer ação ou omissão praticada em local público ou privado que lhe cause morte dano ou sofrimento físico ou psicológico veja que o termo violência contra a pessoa idosa não se restringe então em violência física nós temos que pensar em todos os tipos de violência praticados contra a pessoa idosa inclusive as veladas que podem resultar um efeito tão ou mais maléfico que a agressão física propriamente dita a gente pode colocar alguns tipos de violência o que é importante quando a gente fala na questão de orientação também à pessoa idosa porque muitas vezes a pessoa sofre um tipo de violência sem saber que aquilo é uma violência às vezes ela vem sofrendo alguns maus tratos algumas situações familiares e ela não identifica que isso é uma violência que ela vem sofrendo a violência física o abuso físico quando faz um dano à integridade física a psicológica emocional ou verbal que são todas as formas de desrespeito preconceito discriminação depreciação ou intimidação à pessoa idosa negligência abandono a recusa a omissão dos cuidados nos cuidados de proteção devidos à pessoa idosa isso pode ser no âmbito familiar no âmbito de uma instituição quando a gente detecta uma desidratação uma desnutrição higiene precária a autonegligência né conduta da pessoa idosa que ameaça sua própria saúde a violência financeira patrimonial econômica que já foi bem relatada hoje também pela doutora Patrícia e nós temos aí então as violências que podem ser também no âmbito institucional no âmbito familiar o que fazer então né o que muitas pessoas se perguntam o que fazer quando há um tipo de violência primeiro sempre sempre buscar apoio para fins de persecução penal denunciar o crime da delegacia a delegacia vai cuidar dessa parte da investigação mas eu também trouxe essa questão muito de nós cuidarmos da pessoa idosa que sofre uma situação de violência o que a gente faz qual é o encaminhamento porque muito além da questão criminal e da persecução buscar ajuda e apoio a essa vítima naquele momento a pessoa que sofre um tipo de violência qualquer tipo de violência que seja ela acaba se sentindo incapaz de lidar com aquela situação e muitas vezes essas violências são tão danosas que vão trazer outras consequências para a vida dela então nós precisamos enviar esforços também para atendimento a essa pessoa vítima de violência não no âmbito apenas criminal mas na questão dos direitos humanos na questão da cidadania isso no sentido de que tentar minimizar essas sequelas ver o apoio que essa pessoa está precisando nesse momento e também a questão da orientação que é de suma importância orientar o que ela tem direito o que ela não tem direito onde ela pode procurar onde ela pode achar ajuda que ela precisa para tentar minimizar as sequelas daquela situação O Estatuto do Idoso a partir do artigo 95 ele traz um rol de crimes mas eles não são os únicos qualquer crime que não esteja previsto na legislação específica pode ser aplicado também tendo como vítima a pessoa idosa e é certo que a gente não pode esquecer essa procura de ajuda porque muitas vezes algumas formas de violência elas são difíceis mesmo de ser detectadas elas precisam de um acompanhamento e de um apoio técnico por isso a importância dos municípios terem estruturados as suas redes de atendimento terem os conselhos ativos terem as suas equipes de assistência sempre prontas e qualificadas para receber essas pessoas porque muitas vezes nós temos isso a doutora Ariane sabe e falou bem os conselhos municipais constituídos mas não estão ativos ou as pessoas não estão qualificadas para receber uma demanda e isso acaba de fato prejudicando muito a atenção a essa pessoa idosa que sofreu uma violência então é muito importante que nós tenhamos essa visão e enquanto ministério público tanto na questão dos interesses coletivos difusos ou na ação penal onde a gente busca responsabilização do autor de um crime mas nós estamos também muito ativos na questão da tutela da pessoa idosa buscando mecanismos de atuação fomentando políticas públicas de atendimento e ações que busquem então minimizar algumas questões de violência inclusive amanhã eu já como foi até falado pela doutora Ariane nós temos o lançamento do protocolo da rede intersetorial de atenção a pessoa idosa em situação de violência em Santa Catarina que é um instrumento que foi construído em parceria com vários órgãos inclusive constou com a contribuição das doutoras Patrícia e Ariane no documento e ele tem como objetivo auxiliar no fluxo de atendimentos das pessoas idosas um documento de extrema importância que seja implantado nos municípios inclusive também tem tópicos que trazem exatamente as questões abordadas hoje atenção à família ao cuidador da pessoa idosa é um instrumento que será muito útil nos municípios eu aproveito para deixar o convite para as pessoas participarem também amanhã às nove e meia no canal do YouTube do Ministério Público Santa Catarina onde vai ser lançado esse protocolo e ainda entendendo ser fundamental o papel do legislativo sempre que ele legisla em favor da pessoa idosa e fiscaliza as políticas públicas em favor da pessoa idosa em Santa Catarina além dessa lei tratada hoje há um trâmite um projeto de lei de 2021 que está para ser posto em votação ao que eu acompanhei na página que proíbe as instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil a efetuar crédito na conta de beneficiários sem contrato ou consentimento dos mesmos a fim de evitar empréstimos consignados e de fato são medidas assim que é o poder legislativo na sua função princípio azelando pela proteção da pessoa idosa eu trago mais um exemplo que na verdade foi recentemente por meio da DI 6727 que foi julgado agora em maio de 2021 o STF reconheceu a constitucionalidade da lei estadual 20.276 2020 do Paraná e essa lei proíbe que as instituições financeiras correspondentes bancários e sociedades de arrendamento mercantil façam telemarketing oferta comercial proposta publicidade ou qualquer tipo de atividade tendente a convencer aposentados e pensionistas a celebrarem contratos de empréstimo ou seja não retira a possibilidade de uma pessoa idosa firmar um contrato de empréstimo mas desde que ela busque esse serviço então é uma lei que inclusive vem ao encontro dos relatos da doutora Patrícia como meio de frear tais modalidades de violência então são funções princípios do poder legislativo que podem ser inseridas na proteção da pessoa idosa na verdade a gente fala é dever de todos de toda a população fazer a sua parte orientando e cuidando dos nossos idosos então de forma sucinta era isso que eu tinha a relatar também agradeço a oportunidade de estar presente hoje nesse evento e devolvo a palavra então ao presidente Sérgio muito obrigado doutora Lia eu acho que nós queria propor a todos da comissão fazemos uma cartilha né informativa para os nossos idosos para que eles possam de fato de verdade se defender né dessas agressões que são cometidas contra eles então através do legislativo aqui da casa a gente vai procurar e eu queria elaborar junto né com todos que aqui estão nesta nessa reunião essa cartilha né de informativa para que os idosos possam de fato de verdade serem conscientizados acho que falta muita conscientização para que os idosos não caiam nessas armadilhas né com telefone das delegacias onde eles podem procurar né denunciar enfim quando é o crime de agressão então nós vamos providenciar essa cartilha nós temos também um vídeo que nós fizemos após passar este vídeo eu vou dar a palavra aos nobres deputados que estão aí deputada Dias deputado Mioto enfim quem queira falar terá a palavra também vamos ao vídeo do dia de hoje o dia mundial de conscientização a violência contra os idosos no dia 15 de junho é celebrado o dia mundial de conscientização da violência contra a pessoa idosa conforme declarado pela organização das nações unidas e a rede internacional de prevenção a violência pessoa idosa no ano de 2006 no Brasil temos o estatuto do idoso que em seu artigo 4º estabelece que nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência discriminação violência crueldade ou opressão e todo atentado aos seus direitos por ação ou omissão será punido na forma da lei por iniciativa do presidente Sérgio Mota a comissão de defesa dos direitos dos idosos da Alesc irá debater e combater esse mal chamando a atenção de toda a sociedade para essa data tão importante vamos juntos combater os diversos tipos de violência contra nossos idosos denuncie pelo Disque 100 não se omita porque silêncio é cumplicidade tá aí então eu queria passar a palavra aí se algum deputado membro da comissão deseja então fala meu nome deputado Fabiano eu quero quero mais uma vez aqui parabenizar a doutora Ariane a doutora Patrícia a doutora Lia pela explanação que fizeram e também parabenizar pelo vídeo que agora foi apresentado eu tenho aqui só uma dúvida porque nós aprovamos um projeto do deputado Titon que tem uma parte do recurso que das empresas que ele é destinado a esse fundo do idoso que inclusive foi sancionado pelo governador Carlos Moisés e eu gostaria assim de saber como é que tá esse fundo estar conseguindo arrecadar já tem projetos que ele está liberando ou não em que pé está essa situação porque eu acho que isso é muito importante também para as campanhas que podem ser feitas justamente nesse sentido da proteção e da segurança do idoso e no mais parabenizar pelo evento deputado Sérgio Mota muito bom muito bem conduzido e também as explanações que foram feitas muito esclarecedoras eu vejo que a gente tem um caminho muito grande porque o idoso é aquela pessoa que está aí para nos ensinar para evitar que a gente cometa muitos erros e muitas vezes a sociedade não sabe dar o devido valor o devido respeito ou a atenção digamos assim a tudo que eles podem nos ensinar e nos prevenir de cometer alguns erros no nosso dia a dia e daqui para frente era isso presidente obrigado acerto deputado Fabiano é com respeito ao fundo do idoso nós já chamamos o secretário de desenvolvimento social de Santa Catarina para falar sobre o fundo eu sei que nós temos lá de fato de verdade disponibilizado uma quantia significativa que vai dar com certeza para fazer um trabalho e por isso nós já os chamamos no gabinete para tratarmos desse assunto mais algum deputado deseja falar? Deputado presidente é um prazer falar aqui conosco graças a Deus desculpa até está tudo meio escuro porque estou no trésimo atentamente ouvindo aqui as nossas autoridades as nossas companheiras e parceiras digamos assim de luta com relação a questão do idoso doutora Patrícia minha amiga uma pessoa maravilhosa doutora Ariane doutora Lia e também quero saudar e parabenizar o nosso presidente deputado Sérgio Mota como também o deputado do Fabiano o tema é relevante é apaixonante e hoje foi uma aula que nós tivemos aqui e com certeza pode contar comigo com a minha parceria eu que já por muitos anos comandei o fórum em defesa da pessoa idosa na LESC tivemos a oportunidade de discutir esse tema em todo o estado de Santa Catarina sabemos o quanto que é importante e por estar na terceira idade também a gente se sente bastante confortável digamos assim quando se tem um presidente de uma comissão que trata esse assunto que é tão relevante para nós com seriedade e com compromisso então parabéns deputado presidente Sérgio Mota conte comigo conte com essa parlamentar no sentido que a gente possa buscar mais políticas públicas que trate do assunto do idoso com respeito com dignidade que é o que eles precisam muito obrigado deputada obrigada deputada mais algum deputado deseja fazer uso da palavra presidente se o senhor me permite eu só queria responder ao deputado Fabiano sobre o fundo estadual do idoso o nosso fundo estadual do idoso ele está a gente está aguardando na verdade assim o fundo ele é isso é muito importante falar ele é uma gestão entre a Secretaria de Desenvolvimento Social e o Conselho do Idoso nós tivemos mudança na nossa gestão do Conselho do Idoso basicamente 70% dos conselheiros mudaram agora para essa gestão e a gente teve que a gente começou a trabalhar efetivamente nesta gestão no mês de abril deste ano além disso a gente está tentando começar a executar o fundo este ano nós tivemos uma tramitação interna na SDS no ano passado para que a gente pudesse fazer uma chamada de projetos para as ILPIs filantrópicas do Estado ainda em função de todos os percalços que eles passam na gestão em função da COVID então a gente está agora aguardando a efetivação desse edital para a gente poder publicar esse edital a partir da SDS então isso está lá na Secretaria hoje o Conselho fez a sua parte a gente está tentando fazer agilizar isso com a SDS nós estamos nesse momento voltados e focados para fazer o plano de ação plano de execução e o plano de a gente tem tanto plano que eu não lembro execução a ação e de orçamento a gente entregou agora essa semana para a SDS também então a partir dele é que a gente vai conseguir agora parar para construir o edital para chamamento de projetos que vai ser executado no segundo semestre tudo isso porque o fundo vai de fato ser executado este ano então a gente precisou e aí foi uma questão da gestão anterior do Conselho e é algo que eu também trago comigo junto com a diretoria nós fizemos uma série de consultas ao TCE para que a gente pudesse ter toda a legalidade dos atos para evitar incorrer em qualquer tipo de infração que a gente talvez cometa pelo não conhecimento para algumas dúvidas que nós tínhamos nós também estamos aguardando o retorno do TCE a respeito disso então deputado Fabiano a gente está trabalhando dentro da possibilidade do Conselho Estadual porque a gente precisa do retorno tanto do TCE quanto do TDS de algumas questões técnicas para que a gente possa executar o fundo a gente tem recurso salvo engano são 15 milhões de reais que a gente tem no fundo esses 15 milhões não são para executar este ano porque a gente tem um orçamento enfim esse é para ser executado a partir do ano que vem esse ano se eu não me engano é número eu não me lembro mas acho que é por volta de 8 milhões para executar este ano e para o próximo ano 16 milhões então a gente tem recurso sim mas a gente tem um edital que está guardando a GECOM na SDS e a gente tem outro edital para lançar que está guardando o TCE e a gente tem tentado semanalmente fazer com que isso ande então acho que se houver mais alguma outra dúvida a gente fica à disposição no Conselho e pedimos aqui o apoio para fazer com que esses procedimentos internos aí possam andar de maneira mais efetiva está certo esclarecido deputado Fagano da Luz com certeza muito obrigado esclarecido e muito bem explicado agradeço a vocês pela explicação Ariane a vossa excelência deputado Sérgio Motto pela oportunidade que o senhor me presenteia nesse momento é pedra então nós vamos depois fazer uma reunião se tiver disponibilidade da doutora Ariane da doutora Patrícia da doutora Lia no nosso gabinete junto também vou convidar os deputados junto com o secretário do desenvolvimento social para a gente ali já falar até do fundo como já foi falado e traçarmos ali algumas metas para ver o que nós podemos fazer de fato de verdade para amenizar esse sofrimento dos nossos idosos tem mais alguém que deseja fazer uso da palavra então agradeço a presença da doutora Adriane da doutora Patrícia da doutora Lia de todos os novos deputados e não havendo mais nada a discutir eu encerro então essa reunião ordinária desejando uma noite feliz para todos fica com Deus estamos juntos obrigado um abração senhor presidente até a próxima e que seja presencial a próxima